Olá meus caros, teve uma treta, uma troca de farpas aí de pessoas que a gente sempre tá criticando, que envolve tanto o Mickey Time como o Tropa 24, que trocaram farpas com a de raposo lá, aquele cara que a gente conheceu pela turma do chefe em 2019, que tretou com algumas pessoas, mas enfim, já se resolveu, que o Tripa, ele falou que hoje o terceiro livro ele abarca uma tropa de acéfalos, só que é muito interessante que eles fizeram parte dessa tropa de acéfalos, que é dessa horda de acéfalos, é né, agora é aquela coisa, eles que fizeram parte desse livro pelo Rodolfo Lourento, que hoje eles falam contra. Então, o que que aconteceu? O print da publicação do Tripa 24, chegou até o Ed Raposo, ele fez uma publicação no Twitter, e falou, ah, eu não tenho Twitter e tem, e eu estou apontando que é o STF sim, é um inimigo. E de certa forma, o STF hoje, ele é um grande problema, não só para o governo Bolsonaro, como também pela própria liberdade de muitas pessoas. Começa assim, vai pegando certas pessoas como exemplo, pra que você não fale certas coisas na internet contra eles, né. Enfim, mas na visão do, deve ser o Snake que deve controlar essa conta, que, ah, vocês só sabem falar mal do STF, mas o STF vem mostrando, assim, situações muito bizarras. Enfim, isso aqui não preciso recapitular essa parte, vocês já entenderam, né. E, claro, Mickey Tame, ele ficou puto com o Ed Raposo, porque ele não tem Twitter. Mas, assim, ter Twitter, deixar de ter Twitter, assim, é uma coisa que eu acho pessoalmente relevante. Eu tenho Twitter, mostra o meu rosto, o meu nome, mas é aquela coisa, no Twitter tem de tudo. E, de certa forma, ali é só apenas mais uma rede social e o cara tá jogando o outro, porque ele não tem essa rede social, porque ele não se garante. O Ed Raposo não sabia, ou esqueceu, que o Mickey Tame, ele faz parte desse grupo, né, e respondeu dizendo que o que ele tinha a ver com a situação. Mas o Mickey Tame respondeu, eu faço parte do tudo, tripo a 24 e... e... e tudo mais, e tudo, você estava depreciando o grupo que eu faço parte, enfim, piriri, pororó. Tá. Mas eu acho engraçado o seguinte, que essa treta mostra que eles têm que falar de alguém pra eles terem uma certa relevância. E batendo terça livre, é interessante pra eles, porque meio que consegue aquela coisa que a gente vem falando, né, consegue manter a boomerzada perto deles, aquelas pessoas mais apaixonadas pelo Bolsonaro. Pessoas que, por exemplo, qual que foi a narrativa criada tanto pelos olhos verdes e depois quando tem a ruptura pela pela seita do ozônio, né. Ó, você, qualquer crítico, qualquer coisa que você fale contra o Bolsonaro, é um ataque. Se você falar uma vírgula contra o Bolsonaro, você não está criticando a Bolsonaro. Crítica construtiva é ataque. Qualquer coisa é ataque. Você tem que idolatrar, dizer que o Bolsonaro é uma pessoa incrível, maravilhosa, enviada de Deus, né, a la Marcelo Frazão. Tá. O problema é que eles começaram a ir pra cima do Alan, no Terça Livre, né, que não caiu de amores pelo Terça Livre. E muitas pessoas falam, ah, você é pago pelo Terça Livre. Teve um louco que já falou isso pra mim, mas enfim, né. Sendo que eu já critiquei o Alan dos Santos em muitas oportunidades, né, antes das seitas e hoje eu ainda critico a figura controvérsia do Alan dos Santos por inúmeros motivos, né. Mas eu acho engraçado é a raiva que eles têm do Terça Livre, sabe. Principalmente o pessoal do Triple 24. Porque quando houve aquela saída deles, né, que até o último TLGP foi apagado, acho que provavelmente pelo Alan, e o Alan se croteou com eles, eles negaram a situação até o primeiro momento. Falaram, ó, não, a gente saiu de boa, a gente conversou. Sendo que você percebia naquele momento que eles estavam totalmente descontentes com a saída do programa, por conta daquela coisa com o Afonso do Ciência da Mentira, né. Eu, naquele primeiro momento, eu também não gostei muito daquela situação, até porque eu acompanhava eles, né, antes de todas as rupturas aí. E uma coisa que eu percebi que realmente naquele momento, naquele momento dava a impressão que foi uma atitude muito ruim do Alan, mas hoje eu vejo que foi uma atitude considerável pelo fato que eles não estavam mais um canal qualquer. Porque o Terça Livre tinha crescido e já tinha se tornado uma empresa, e aquelas pessoas estavam proferindo muitas ofensas a outras pessoas, a muitas ofensas e palavrões, sendo que eles estavam num programa do Terça Livre. Então, se houvesse algum problema jurídico, qualquer coisa, o nome Terça Livre seria envolvido como CNPJ. Muito provavelmente seria um processo até mesmo contra o próprio Terça Livre. Então eles, a responsabilidade seria também ao Terça Livre, ou só ao Terça Livre. E, claro, que naquela época o Alan tava puxando o saco daqueles terraplanistas fanáticos. E sobrou pro pessoal do TLCP. Só que eles negaram que houve essa briga. Tanto quando o Conde, o Conde Lope, ele jogou na cara essa situação, eles fizeram uma live no antigo Comuna Killers, ainda antes de trocar de nome, e negaram a situação pro Conde. E passaram praticamente um ano depois, eles começaram as críticas ácidas contra o próprio Terça Livre e a figura do Alan dos Santos. Eu não estou falando nem mentira. Eles não gostam, já chamam de Terça Lixo, que é direita burra, que o Alan dos Santos é traidor, que não sei o quê. Ok. Mas, inicialmente, eles esconderam a situação. E eu lembro de uma live do Mickey Time, que ele estava visivelmente abalado, bastante consternado, quando ele fez uma live dizendo que eles tinham saído do Terça Livre. Então, nota-se que eles têm uma certa mágoa também pela saída do Terça Livre, pelo fato do Alan ter chutado eles. Hoje eu vejo que o Alan fez a coisa certa, né, que é aquela coisa. O Rodolfo Louretto trouxe esses camaradas que eram praticamente desconhecidos para fazer parte desse programa. Eles criaram um problema, de certa forma, apesar que eu continuo, assim como naquela época, criticando o terraplanismo, mas a forma como eles abordaram aquele programa, eu vejo que foi uma coisa totalmente infeliz, porque, por exemplo, eles colocaram um sistema... tinha lá o sistemático. Só estava o sistemático, mas tinha também outro canal que muito bom na época e que era o Sem Perfil. Mas o sistemático, ele explicava que ele é físico, ele explicava todos os pontos que refutavam a situação da terra plana. O Rodolfo Louretto também com a questão até teológica e tudo mais, né, explicando que a igreja nunca acreditou nessa escutaria. E o que o Renatinho dos Gritinhos, o Snake e os outros, e principalmente também acho que o Miquel Itami, só ad hominem, esterismo, xingar e etc e tal. E isso criou, agora eu vejo que criou uma situação que eu acho, agora eu vejo que o Alan dos Santos não teve outra escolha. Claro que eu achei babaquice e ia pagar o último programa, mas agora eu vejo que o Alan dos Santos fez a coisa certíssima, chutar o corpo desses caras, porque esses caras se mostram muito dos ingratos porque se não fosse o Terça Livre, eles eram meros desconhecidos. Porque eu mesmo conheci eles pelo Terça Livre. Eu conheci o Miquel Itami pelo Terça Livre. Eu conheci o Comuna Killers, né, que era o TLGP, que era o programa do Terça Livre, né. Quantos inscritos eles ganharam que hoje estão do lado deles foi pelo Terça Livre? Não que eles têm que concordar com o Terça Livre. Eles mostram que eu não concordo, mas ao menos certas coisas eu acho que poderiam não ser dessa forma. E estão sendo, porque para eles não estão nem aí. O negócio é o seguinte, eles têm que agora ficar nessa coisa de confiar no plano e tanto eu como outras pessoas criticam tanto o Miquel Itami quanto o Snake, Lilo, entre outros, as próprias seitas, né, como o Esquadrão Classe A, a seita do Ozônio lá com a Lua, com o Bolsa o Champion. Por quê? Porque eles enxergam que as coisas não vão bem, eles sabem, eles não são totalmente loucos, mas eles têm que ficar nessa coisa de idolatrar o Bolsonaro até o último momento e cancelar quem critica o Bolsonaro. Então eles mesmos acabam ferrando com a própria militância do Bolsonaro. Por quê? Porque eles começam a pintar pessoas que, de certa forma, são passapanistas também, né, que nem o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, ele só deu uma outra ataque de emocionado, de histeria. Para eles, o Alan dos Santos, ele é um traidor, que ele odeia o Bolsonaro, que ele quer que o Bolsonaro caia e eles pintaram o Terça Livre como inimigo. Sendo que o próprio Terça Livre já passou pano para muitas coisas do governo Bolsonaro. Ele não é oposição do governo Bolsonaro. Então dá a entender, essa galera dá a entender que o Terça Livre ele é oposição do Bolsonaro, sendo que não é. Terça Livre não é. Agora, outros canais já se mostram, ótimo, não é apoiador. Por exemplo, eu vejo muitas críticas, que eu até concordo com muitas delas, o Paulo Enésio, crítica nacional. Ele dá para dizer, ah, ele não é passapanista, muito pelo contrário. Eles odeiam, chamam o cara de um raio, caralho. Agora o Terça Livre, que passou pano para coisas que a gente já criticou aqui no canal, como aquela resolução satânica lá, daquela portaria do Ministério da Saúde. O Alan dos Santos passou pano, o Bernardo Kister passou pano e um outro lá passou pano. Por aí eles, eles mesmos ficaram quietinhos. E eles colocam o Terça Livre como inimigo, né? Então dá para entender que essa galera é o seguinte, que eles, não é o que eles veem, eu acho que eles não veem o Terça Livre como inimigo, que o Terça Livre é um mal. Eles queriam ser, eles queriam a fama do Terça Livre, que eles queriam ser o Terça Livre. Porque até o Mickey Time fala que é o seguinte, respondendo o Ed Raposo, que ele fala que o objetivo é fazer lives e vídeos com conteúdo político, filosófico, que é muito religioso usando os jogos como blando de fundo para até o público jovem. Mas você vê, por exemplo, que daí o Mickey Time, ele acaba caindo em contradição, porque o conteúdo, sim, político, chupar as bolas do Bolsonaro. É filosófico, eles não lê porra nenhuma. Você vê que eles são pessoas ignorantes, palpiteiras que, pelo menos, se pegar um livro de cinquenta páginas, eles entram com... o cérebro entra em tilt, da tela azul. E religioso é o quê? Ah, é ordem, ah, que não sei o quê, chamou outro cara lá para falar que você não pode ter vontades pessoais, que você tem que comer com a cara virada para a parede, que tem que tomar banho frio, que você não pode sentir prazer, que você, senão você é um pecador, você vai pro inferno, que você tem que ir casar, que não sei o quê, sendo que a maioria deles nem casado é. Muito engraçado que até eles foram crespar com a galera Mickey e tal, mas só um ou dois, só o Snake, e na época o Snake, o... acho que o Grandpa e eu acho que o Luzercano eram casados só. Aí é complicado, né? Tipo assim, eles falam de casamento, aí... Cara, analise uma live desses caras. Que conteúdo filosófico eles têm? Que conteúdo religioso eles têm? O negócio deles é colocar o Bolsonaro como Deus. Ah, não estou idolatrando não. Ah, mas... sendo que eles estão idolatrando. E xingar? O que que o Snake sabe fazer além de mandar o Luzo tomar no colo e gritar? Nada. O que que Mickey e tal me sabe fazer? Ah, dizer que fulano é traidor, que fulano é oportunista, que fulano tem... é vontades pessoais, que não sei o quê. E o outro lá? Ah, é repetir a mesma coisa dos outros e o outro lá inútil é... Ei, lê o Superchat e ele só é o leitor do Superchat. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Aí quando eles fazem uma crítica contra, por exemplo, com o Terça Livre, o Ed Raposo... Que eu não sei se o Ed Raposo faz parte do Terça Livre, porque eu não acompanho, mas o Terça Livre há um bom tempo. Se doeu e tal. Sendo que a parada do Ed Raposo não está errada. O STF, sim, é um grande problema. Só que é aquela grande falácia. A gente não fala só contra o STF. A gente fala contra outras coisas erradas, inclusive dentro do próprio governo Bolsonaro. Mas aquela coisa, quando você fala a ponto essas coisas, a própria militância, ao invés de rebater o que faz... Ah, começa a xingar, começa a ofender a pessoa, dizer que fulano não presta. Ao invés de rebater o ponto que a pessoa falou, eles tiram o crédito da pessoa. É igual a galera petista quando você criticava o PT. Eles não refutavam... eles não tentavam realmente refutar o argumento que era contra o Lula e a Dilma. Eles falavam, ah, fulano é playboy. Esses fulanos são neoliberais, tucanos, reacionários. É essa mesma galera, só muda as ofensas e quem lhe defende. Basicamente é isso, galera. É a seguinte... Aí eu meio que ele falava, ah, você está me depreciando. Mas claro, você tomou as dores do cara. E o cara não é obrigado a saber se você faz parte dessa galerinha. Enfim, né? Apesar que... Conta essa treta, eu acho interessante frisar essas coisas além da treta, né? Então basicamente é isso, né? Acho que eu já estou repetindo coisas que eu já venho falando em outros vídeos. Enfim, né? Falou, galera. Até mais.